A questão é ter príncipe da sinagoga dentro da sinagoga, a questão é ter homens, meninos, estrangeiros e Jesus resolveu olhar para a última fila para uma mulher que estava encuvada. Você pega isso aqui para você? Eu estou profetizando nesse final de campanha. Agora me ouve porque eu encerro. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo. Quando Jesus repreende o principal mal da sinagoga, sabe o que Jesus faz? Jesus faz o seguinte, repreende, a mulher se cala e tem um negócio que acontece. Está aqui no texto. Está aqui. Presta atenção. Ele disse o seguinte, vocês acham que eu não libertaria uma mulher que há 18 anos? Isso aqui é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque ninguém sabia quanto tempo ela sofria, mas Jesus sabia. Ninguém sabia quanto tempo ela estava passando vergonha. Jesus sabia. Os críticos não sabiam quanto tempo ela sofreram. Jesus sabia quantos anos. Eu profetizo para você agora. Está tudo registrado. O céu sabe exatamente de todo o tempo, no nome das pessoas, de quem te oprimiu, de quem te massacrou, de quem é contra você, de quem é contra aquilo que o céu está fazendo na sua vida. Agora ouça. A mulher vai embora para casa. E quem fica lá dentro da... dentro do templo, dentro da sinagoga... Sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que tem dois grupos agora dentro da sinagoga. Um grupo de adversários que ficam envergonhados. Mas o outro grupo é o grupo que glorifica a Deus. Escute aqui. Vai ter grupos contra. Mas esses grupos vão ficar envergonhados. Mas pode ter certeza. Dê uma olhadinha melhor. Tem gente que está torcendo para você vencer. Tem gente que está fazendo campanha por ti. Tem gente que está fazendo voto por você. Acredite. Tem gente que está feito Miriam. Na beira do rio. Observando o menino. Para não deixar nada acontecer. Tem gente lutando por você. Irmão, para de pensar que todo mundo é inimigo. Para de pensar que todo mundo não concorda. Tem alguém torcendo. Oh, glória. Tem alguém. Deus levantou alguém que está torcendo por você. E quando ele vê a sua vitória. Vai comemorar sem hipocrisia. Sem falsidade. Porque Deus ainda levanta. Torcedores por nós. Deus ainda levanta a gente que... Sabe? Se alegra com aquilo que o céu está fazendo. Então para de achar que todo mundo é do contra. Vai ter os do contra. Vai. Vai ter quem critica. Vai. Vai ter quem acha que Jesus não deveria fazer as coisas. Vai. Mas também vai ter aqueles, pessoal. Vai ter aqueles que vão vibrar. Vão glorificar. Sabe? Vão estar junto de você. Vão dizer glória a Deus. Parabéns. Que coisa linda. Gente, para. Nem todo mundo é inimigo. Agora eu quero que você se alegre junto comigo. Porque eu sei que a presença de Deus vai invadir a sua casa agora. Porque eu quero que você imagine aquela mulher voltando para casa. Sabe? Pegando o telefone. Se fosse hoje, né? Ela pega o telefone e diz. Alô, dona Antônia. A senhora é a costureira? Sim. Eu preciso que a senhora dê um jeito numa roupa minha que agora tem tecido demais. Já imaginou ela ligando para o pedreiro? Alô, seu Toninho. O senhor pode vir aqui em casa? Vem aqui em casa porque aquela pia ficou baixa demais. Agora o senhor pode colocá-la com 90 que eu consigo lavar os pratos. Eu consigo lavar as roupas. Por que está acontecendo isso? A senhora não era encurvada. Era. Acabou o tempo de adaptações. Acabou o tempo da vergonha. Acabou o tempo de depender de favores. Acabou o tempo de depender dos outros. Acabou o tempo de ficar mendigando um favor dos outros. O céu agora te dá condições para fazer sozinho, vencer sozinho, lutar sozinho. Você agora não precisa mais de adaptações. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Acabou o tempo de adaptações. Pega isso aqui e coloca na tua cabeça porque eu não faço essas lives por fazer. Eu não estou fazendo campanha por fazer. Se tu acredita nisso, agarra nisso para você. Em nome de Jesus. O céu está te tirando lá de trás. Te trazendo para frente. Quando o céu te trouxer para frente. O céu... E quando eu falo do céu, eu estou falando de Jesus. O nome de Deus. Perdoe a minha expressão. Mas ele está trazendo você para frente. Ele está... Ele está dando uma palavra, liberando uma palavra de libertação para você. E além de tudo isso, ele vai lhe defender no meio dos inimigos porque acabou o tempo de adaptação na sua vida. Receba essa palavra agora. Guarde no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Tome posse. Tome posse. O voto que você fez é exatamente para isso. Olha, irmão. Vou te falar uma coisa. Essa campanha... O que vai acontecer na sua vida é por etapas, tá? Por etapas. Se prepare. Hoje é segunda-feira. Até domingo dessa semana... Você vai perceber. Você vai dar um estalo na mente e dizer... Deus disse que eu ia chegar para frente. E vai chegar. Segundo. Ele disse que ia liberar uma palavra de libertação. Você vai ver alguém liberto. Terceiro. Ele vai me defender quando eu não tiver defesa. Quarto. O tempo de adaptações vai se acabar. Tudo isso vai acontecer por etapas daqui até domingo. Se você acredita no que eu estou te dizendo... Tome posse. Segure. Em nome de Jesus. Quem está falando com você é um homem de Deus. Quem está falando com você é alguém que tem pegado de madrugada... Pegado os nomes das pessoas que têm acreditado nessas campanhas malucas que a gente está fazendo. Eles têm depositado, eles têm feito voto e eu tenho aberto o aplicativo do Pix e tenho orado pelos nomes que estão ali, dito Deus. É com essa pessoa aqui que acreditou. Pai, também aquelas que não conseguem. Porque tem gente que está aqui na live só assistindo a live. Queria muito entrar no voto, mas não consegue. Mas escute aqui. Esse tempo acaba agora. Esse tempo de não poder entrar nessas campanhas, de não poder ajudar, de não poder compartilhar, de não poder fazer isso... Termina porque o céu está acabando com esse período de adaptação em sua. Em nome do Senhor Jesus. Você viverá exatamente o que você ouviu nesses três dias. Tome posse, segure, dê um glória dentro da sua casa aí. Segure essa palavra porque ela é pra você em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Eu quero encerrar essa campanha agora. Eu me...